Essa é a minha história de superação Eu fui pra cima do problema e não pedi pros alemão Desde menorzinha na pista Em busca da melhora pra minha família E pra aqueles que falou que eu não ia chegar Olha, desfrutando da minha nova vela Nave espacial com os bancos de couro Pescoço cheio de ouro e eu pisando por pouco E a vizinha chata que falava Pra minha mãe que eu não ia ser nada Hoje tá querendo uma foto estampada Pra colocar no quadro da sua sala É motivação, fico dos pés no chão Cabeça que vem sempre atrás do milhão No meu show agito a minha plateia Tô tipo ator de filme ou atriz de novela Onde eu passo tem flash No camarim tem várias paniquetes Na favela só giro de hornete Sem camisa pra mostrar o meu pente Tô um sorriso pra mostrar os dentes 24k eu paguei nas minhas lentes 24k eu paguei nas minhas lentes Na minhas lentes Fala doido e não fala mais Fui atrás com muita fé no pai Muita fé no pai Fala doido e não fala mais Fui atrás com muita fé no pai Com muita fé no pai Puxa cadeira mano, senta e fica as pampas Vou te falar da minha quebrada como anda Aqui do gueto vou cantando com os irmão Teuzinho, Tauã, se esquecer do rei Meu irmão, de boné de lado Bermuda ou calça larga Vamos pro rolê, nunca demos mancada Quem é da minha quebrada sabe como é Todos são guerreiros e movidos pela fé Quem é da minha quebrada sabe como é Todos são guerreiros e movidos pela fé Como um bom guerreiro eu sou movido pela fé Lembro quando eu saí pra trabalhar Chegou o seu policial querendo me enquadrar Trabalhei pensando nisso o dia inteiro Como um verme desse prende um cara de direito Desde menorzinho minha vida é sofrida Nasci e cresci dentro da periferia Lembro da minha mãe debaixo da chuva Procurando lugar pra morar Lembro quando eu saia pra pedir esmola Minha vida não foi fácil mas também não foi derrota Se conselho fosse bom não se dava Se cutucar com a vara curta vai machucar Tem muitos comédia querendo me tirar Só por causa que eu cresci na vida sem pisar em ninguém Mas o seu corre mano que eu tô fazendo o meu também Que eu tô fazendo o meu também Quem é da minha quebrada sabe como é Todos são guerreiros e movidos pela fé Quem é da minha quebrada sabe como é Todos são guerreiros e movidos pela fé Quem é da minha quebrada sabe como é Todos são guerreiros e movidos pela fé Quem é da minha quebrada sabe como é Quem é da minha quebrada sabe como é Todos são guerreiros e movidos pela fé Esse é o Dom Produções Respeita o moço Dom Produções é bravo É o moleque, se ele me Dom Produções é de verdade Cada vídeo é uma celebridade Hahahaha 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 Tchau 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 Tchau